Bom dia a você que nos acompanha através do nosso sistema Legna de Comunicação. Nós estamos aqui na rua Raimunda Soares de Oliveira, aqui no bairro da Pedreira, em frente à casa 331, onde mora a jovem Cleide Santos, 29 anos. Está desaparecida desde sábado e hoje já é quarta-feira e os familiares estão aflitos. Os familiares, os amigos, todo mundo angustiado. Ela saiu, foi para uma festa no Croatá e depois simplesmente sumiu. Não deu mais notícia, deixou o celular com a filha dela. As pessoas estão simplesmente muito preocupadas. A família está aqui. Eu quero conversar aqui com a Neuda, Neuda-prima dela. É muito angustiada porque a gente está esperando a qualquer hora a Cleide aparecer. Se ela estiver vendo essa matéria, ela entra em contato com a filha dela. A família está toda aflita. Eu quero que esse apelo, a família aqui está toda aflita. Estamos precisando muito dela aqui. Ela nunca tinha feito isso com a gente. E a meninazinha dela chorando direto, pedindo para a mãe dela voltar para vir cuidar dela. E a irmã dela chorando também direto, a Edna. Sábado, domingo, segunda, terça, hoje, quarta-feira. E o que impressiona é que não tem nada de informação, uma mensagem, uma ligação. Ninguém viu, ninguém sabe de nada. Isso causa muita preocupação, né? Sábado, ela estava com a gente, ela estava na minha casa, eu e a Eliseu de ela. Aí nós saímos lá para a nossa amiga Clara, aí ela veio para a casa dela. Aí eu liguei para a menina dela. A menina dela disse, não era ela que estava com o telefone, era a Larissa. Aí desde essa data que a menina não apareceu mais. E aí ela foi para uma festa no Croatá? Disseram que deram fé dela lá no Croatá, viram ela lá, mas até agora não deu mais satisfação dela, não. Tem informação que ela teria entrado num carro, mas isso aí também ninguém confirma, né? Não dá para confirmar que ninguém não viu o carro, não viu as pessoas, né? Sei que ela está sumida, eu quero que ela apareça e venha cuidar da filha dela. Você esteve também nessa festa lá no Croatá? Foi, aí a gente viu ela lá. Aí eu vi ela vir, né? Eu falei com ela, a gente está por aqui, né? Ela disse, foi. A gente veio com quem? Ela disse que veio com a amiga dela de cá. Aí eu, tá bom. Aí ela saiu, ela estava com a Aila, depois eu vi ela pela segunda vez. Aí eu, já me é isso, a gente já está mais outra menina. Aí ela, não, estou só passeando. Aí depois da terceira vez, eu vi ela um pouco longe, ela estava tipo atordoada procurando alguém. Aí pronto, eu acho que foi nessa hora que ela sumiu. E é angustiante, né? Para você aí da família, né? Muito. A pessoa sai, deixa o celular, não dá notícia, sem documento. Sem documento? Sem documento. Está tudo guardado os documentos dela, nem identidade, nada, nada. Ela já tinha costume de fazer isso ou é a primeira vez que ela sai sem dar notícia? Costume ela tem, mas assim, ela sempre leva documento e celular. Mas assim, ela dá notícia depois de três a dois dias. Eu acho isso muito estranho, porque, pelo que eu sei dela, ela nunca saiu assim. Às vezes, quando ela estava em Paraipaba, ela me ligava, ela passava mensagem. E dessa vez... Deixou, inclusive, o celular lá em casa, né? Isso. Tem o número decorado? Tem, ela tem, ela sabe o número dela decorado, ela sabe o meu. Mas até agora, nada, né? Eu acho muito estranho isso. É angustiante também, né? Verdade. Porque tem a filha dela, né, também. Cleios, conhecido como Salgadinho, irmão da Cleide Santos. Cleios, pra você, o que é que tá acontecendo? Souza, é, macho, é aquela situação que fica meio difícil da gente explicar, porque... Ela tem o costume de fazer essas coisas, né? Só que, dessa vez, é um negócio que a gente fica na dúvida. Será onde é que ela tá? Se ela tá bem, se aconteceu alguma coisa? Porque a última vez que ela saiu de casa, ela passou dez dias fora. Aí, com seis dias, ela deu notícia e disse onde que tava. A gente ficou meio despreocupado, né? Agora, dessa vez, aconteceu dela sair, não levar documento, não levar o celular, tá com a roupa do corpo hoje, hoje tá fazendo cinco dias, não dá notícia a gente. É um negócio que a gente fica na ansiedade. Se tá bem ou se tá mal, se acontecer alguma coisa, a gente fica na dúvida, né? Infelizmente. Tô sempre pra que dê tudo certo, né? Com certeza, né? A gente torce que Deus abençoe que ela chegue com um vídeo de saúde, né? Mas que tá nas mãos de Deus. Deus é quem sabe. Larissa, ontem você ligou pra mim. Você ligou pra mim. Você... Tudo que você queria era a sua mãe de volta. Verdade? É. Ah... Pra você, como é que tá sendo esses dias sem a sua mãe? Tô muito triste. Eu não gosto de ficar sem minha mãe. Mãe, por favor, mante pra mim. Cada que você vai cuidar de mim. Cada muito triste. Sem você. Só isso. Vamos deixar aqui a Larissa. É de cortar coração. É de cortar coração. A gente vê uma criança dessa aqui, 10 anos, chamando, implorando pela companhia da mãe. E ninguém sabe nada. Ninguém tem notícia. Daqui, ó. Os vizinhos, a família, os amigos. Aqui quase todo mundo aqui é parente. Quase todo mundo aqui é parente. Mas ninguém sabe nada. Não tem uma informação. Não tem nada. Uma mensagem. Não tem nada. Então, a gente faz esse apelo novamente. Você, de alguma forma, vamos fazer. Vamos compartilhar esse vídeo pra ver se chega em alguém que vê, que dê alguma notícia. Pra ver se a Cleide Santos, ela aparece. Porque tudo que a família hoje quer saber é onde ela está. E bem, com certeza, né? Então, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a vocês. E que, sabe, nós gostaríamos imensamente de ter uma notícia boa, de preferência ainda hoje. Tá certo? Mas, é que todo mundo aqui torcendo. O PT Costa está torcendo pela notícia da Cleide Santos. O Vale do Curu, o Ceará, está torcendo pela notícia da Cleide Santos. Vamos torcer pra que ela esteja sem salvo. E que apareça, Cleide. Se você ouvir essa mensagem, que você apareça. Que você venha pra casa. Que tá todo mundo aqui te esperando de braços abertos. Zé Dalegnas, com imagem de André Barros, por blog Notícias de PT Costa.